12 horas e 10 minutos você que está ligado aí no nosso programa da comunidade vamos falar agora ainda do descaso da saúde pública, porque enquanto não melhorar é pauta aqui no nosso programa da comunidade uma família procurou a nossa equipe de reportagem para pedir ajuda, pedir socorro porque eles estão precisando de um exame de angiografia e que está suspenso do hospital e fundação, franciscamente, que é quem faz o exame, porque não tem o equipamento, está quebrado acreditem, vamos acompanhar a reportagem de Priscila Gama o exame foi uma solicitação médica depois que a dona Maria, de 51 anos, sofreu um AVC segundo a família, a angiografia particular custa em média 50 mil reais quando fizemos o socorro rápido, nós corrimos para o hospital, o mais próximo possível com a Delfina chegando lá, fomos atendidos, só que lá não tinha os materiais, entendeu? aí fomos encaminhados para o plantão no plantão fizemos a topografia e em seguida nós fomos para o João Lúcio fazer esse exame de angiografia chegando lá, eles não tem esse exame até hoje Maria Lucimara, de 51 anos, está internada aqui no hospital e pronto-socorro João Lúcio há mais de 15 dias o estado de saúde é estável, mas ela precisa fazer o exame para saber se há necessidade de cirurgia através desse exame é que a médica vai poder decidir se vai fazer ou não a cirurgia então é um exame que é de urgência e a médica, toda vez que a gente pergunta, a médica alega que a máquina está quebrada e o único hospital que ainda estão fazendo esse exame pela rede pública é o Francisca Mendes A família deu entrada no SUS dia 27 de março ela é a décima da fila de espera duas pessoas já morreram aguardando o procedimento este vídeo feito dentro do hospital mostra uma idosa que já está há dois meses internada à espera do exame Eu estou aqui, o médico passa aqui todo dia e diz assim a máquina está quebrada não tem material para fazer exame aí no outro dia de novo, no outro dia de novo e eu estou aqui querendo ir embora para casa e ele diz que eu não posso ir para casa porque eu tenho que fazer essa cirurgia Uma solicitação no Ministério Público do Estado também foi feita para pedir que o caso seja apurado Qual foi a nota do hospital? Em nota, o Hospital Universitário Francisca Mendes informou que a assistência técnica em São Paulo foi acionada para reparar o problema da máquina de angiografia e segundo a Suzane, o especialista virá a Manaus para consertar o aparelho Virá! Não está aqui ainda? Tem quanto tempo que ela está esperando o exame? Dois meses? Tem uma idosa que acabou de falar que tem dois meses Mas virá quando? Vai vir quando? Fazer, consertar o aparelho Enquanto isso a idosa fica ocupando um leito no hospital E olha, não estou sendo dura não Ela não tem que ficar ocupando um leito de hospital Esse leito, esse leito precisa ser disponibilizado para outra pessoa Dois meses custando diárias para a Unidade Pública de Saúde e para o Sistema Único de Saúde Só para você entender, a angiografia é um exame que a pessoa toma um contraste é feito com anestesia local e é um procedimento cirúrgico tem que ter toda uma série de cuidados tem que se fazer exames prévios e tudo para poder avaliar a estrutura das artérias e pode ser feito tanto na direção do coração quanto no cérebro Então, normalmente é utilizado para quem teve AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico para quem teve aquele acidente vascular cerebral que tem sangramento para quem tem a neurisma ou seja, tem uma bolinha de sangue lá no cérebro e precisa fazer esses exames E olha, um exame desse, obviamente, não custa 50 mil não Eu tenho a impressão que essa informação foi passada de forma errada para a família deve sair em torno de 5, 7 mil reais dependendo da geração do aparelho se é um equipamento de última geração se o contraste é um daqueles contrastes que não provoca tanto efeito colateral nas pessoas porque é aplicado um contraste para poder o aparelho de raio-x pegar direitinho lá o desenho da artéria para saber se essa artéria está com um coágulo muito grande um coágulo muito pequeno isso quando a gente se refere aqui a aneurisma cerebral lembrando que existem outras patologias como, por exemplo, um trombo numa artéria do coração que é uma plaqueta de sangue que está ali engatando a circulação e que também pode ser verificada por meio da angiografia mas é um aparelho que pode tirar muitas pessoas de dentro do hospital é um aparelho imprecedível para quem precisa saber se a pessoa vai passar por uma cirurgia ou não é um aparelho imprecedível no sistema único de saúde agora a pessoa tem que fazer o que? cotinha na família para poder fazer o exame? vai ter que fazer porque sabe Deus quando é que o tal do técnico que vem de São Paulo virá porque o técnico que vem de São Paulo tem que pagar a passagem dele tem que pagar a diária dele tem que avaliar aí se esse técnico vai vir às custas da empresa que forneceu o equipamento se esse equipamento ainda está na garantia ou não tenho a impressão que não está agora nós estamos falando de dois meses de espera nós estamos falando de gente que está internado no franciscamente correndo risco de infecção há dois meses são dois meses quando é que esse técnico vem? você sabe? porque a Suzana simplesmente resumiu a nota em um técnico virá virá quando? virá esse mês? virá mês que vem? e até lá como é que ficam essas pessoas? sofrendo, morrendo na fila do SUS, né? é assim que acontece mas olha, não se preocupem porque nenhum dinheiro público vai ser mais desviado porque os secretários estão ganhando 30 mil reais já, tá gente? calma calma porque agora, né? agora não vai mais ter corrupção no governo não vai mais ter corrupção no governo porque agora todos os secretários de saúde, de educação os secretários aí da superintendência de habitação todos os secretários estaduais, né? estão ganhando agora 30 mil reais de salário 30 mil! então, sabe o que acontece quando o serviço público não tem o aparelho disponibilizado para poder fazer o serviço? sabe o que acontece? o SUS tem que pagar na iniciativa privada é assim que acontece é assim que acontece você que está em casa esperando por exame da Suzana que é a secretarista do Ouro de Saúde quando a gente fala SUS, AM, é Suzana liga pra gente 3307-3951-3307-3952 eu quero saber qual é esse exame e há quanto tempo que você está esperando porque olha, eu vou dizer uma coisa se tem 12 milhões de reais 12 milhões de reais pra pagar salário tem que ter dinheiro pra poder pagar o técnico pra consertar esse equipamento tem que ter dinheiro pra poder mandar fazer na iniciativa particular manda pagar o exame da senhora manda pagar quem está na fila olha, o meu equipamento está com defeito então, Ministério Público de Contas Tribunal de Contas do Estado do Amazonas o técnico não vem eu quero autorização pra poder fazer particular eu vou pagar o exame é direito é direito do cidadão ele tem direito à saúde ele tem direito de fazer o exame agora, cidadãos que estão na fila procure a Defensoria Pública sabe por quê? não tem um juiz do plantão do Poder Judiciário e aí vai ter que ser via liminar não tem um juiz que negue o exame ou negue o medicamento pra Suzana pagar não tem não existe nenhum juiz vai negar em eliminar a realização de um exame então, se o Estado não tem o exame dentro da rede pública o Estado tem a obrigação de custear esse exame para o particular não fez isso com tantas autoridades e hospitais de São Paulo? não fez isso? e a argumentação pra poder fazer o atendimento de pessoas que foram pra São Paulo que tiveram gastos de internação de 700 mil reais de 500 mil reais de 800 mil reais gerando uma despesa para o Estado de cerca de 4 milhões de reais que foi essa a despesa por quê? porque essas pessoas foram ser atendidas particular em hospitais de São Paulo particular e a Suzana pagou então, se paga 4 milhões de reais para fazer um tratamento de internação num hospital em São Paulo dá pra pagar 5 mil reais 6 mil reais 7 mil reais numa angiografia não dá? 12 horas e 19 minutos vamos mudar de assunto porque o Corpo de Bombeiros pede para os banhistas que frequentam a Praia da Ponta Negra respeitem o perímetro de segurança tá subindo a água, gente tá subindo a água do Rio Negro e com isso ocorre a facilitação do risco de afogamento vamos acompanhar na reportagem desde pequenininho o Arthur corre para os primeiros nados no Rio Negro ainda engole muita água mas está no caminho né Arthur? sempre que dá a gente nós estamos aqui para curtir o domingo né e trazer as crianças e ficar em família né sempre na vigilância do vovô Salomão eu não desgrudo o olhar dele e às vezes eu ainda dou uma olhada nos demais né esse grupo de uma igreja aqui da capital não quis saber da chuva na manhã deste domingo e foi se divertir na Ponta Negra mas será que essa turma se garante na água? nem todos sabem nadar principalmente eu que não sei direito mas é normal né mano eu sempre fico meio no pra 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 beira né pra cá pra não me enfogar assim como muitas pessoas né eu sei nadar mas eu também não vou me arriscar o Andrew tem 11 anos e já tem um pouco de intimidade com a natação foi quando eu tinha por aí uns 10 e 9 anos agora já tá fera mais ou menos né não posso falar muito né mas eu tô aprendendo ainda mas na hora que pedimos para ele demonstrar habilidade olha o que o Andrew disse intimidade só na hora da entrevista mas não duvidamos da sua capacidade Andrew brincadeiras à parte o corpo de bombeiros tem se preocupado com os banhistas que frequentam a Ponta Negra o motivo medo de afogamento por causa da subida do Rio Negro mas a nossa preocupação maior é questão da segurança daquelas pessoas os banhistas que a gente encontra aqui amanhecido né tem gente que vem pra praia pra Ponta Negra no sábado e no domingo ele continua aqui pra noite bebendo a vez fumando usando outro tipo de entorpecente que não sei e esse pessoal não se preocupa mais a média de pessoas na praia entre crianças adolescentes e adultos é de 3 a 4 mil por fim de semana 20 homens do corpo de bombeiros se revezam para garantir a segurança dos banhistas mesmo assim os acidentes ainda acontecem por causa do desrespeito do próprio banhista no início desse mês um jovem de 18 anos morreu afogado enquanto se divertia com um grupo de amigos aqui na Ponta Negra os bombeiros disseram que a vítima ultrapassou o perímetro de segurança e ainda estava embriagada foi o estudante Kaique Nápoles da Silva ele passou cerca de 10 minutos embaixo da água ainda foi socorrido mas não resistiu às vezes nem os próprios colegas deles que estão do lado dele percebem que ele afundou de tanto mergulho que eles dão ali ele afundou o que acontece geralmente eles quando dá falta dos colegas deles eles primeiro vão mergulhar para ver se encontra aí nesse tempo ele leva 5 minutos ou menos do que isso aí é que eles vão acionar o bombeiro quando a gente chega no local às vezes está em 7 8 minutos e nós fazemos a busca ali e encontra como encontramos os dois últimos óbitos que houveram aqui na Ponta Negra o perímetro de segurança demarcado por boias é de 10 metros por isso é fundamental seguir as orientações do corpo de bombeiros na hora da diversão na água eles continuam ultrapassando os limites aí nós temos que acionar a guarda municipal temos que acionar a polícia militar para nos ajudar nesse sentido agora deixa eu só dizer uma coisa para você ele está reclamando aí o sargento ali do corpo de bombeiros falando que demora 7 a 8 minutos para poder chamar o pessoal que é especializado em encontrar a pessoa e aí quando ele chega ele já está sem oxigênio sem respirar 7 a 8 minutos e aí como é que vai reanimar a pessoa corre se você está em 2 ou 3 de repente quer ajudar o colega um vai para lá e o outro corre para chamar o corpo de bombeiros porque você não vai conseguir encontrar eles tem toda uma tática eles calculam a correnteza sabe onde foi que sumiu aqui já sabe que ele não está mais ali ele pode estar um pouquinho mais ali na frente então eles tem todo um estudo e preparo antes de mais nada para poder fazer as buscas e encontrar pessoas não vamos falar em corpos no primeiro momento e encontrar pessoas no nosso rio nosso rio é o problema ele tem água escura a água é preta e aí como é que identifica as pessoas olha pelo menos 15 bairros com moradias em risco são monitoradas pela defesa civil e outras secretarias já como antes antevendo aí a cheia deste ano quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o nosso repórter Bruno Fonseca Bruno é isso mesmo Márcia a cheia preocupa as autoridades e hoje dá-se início a próxima fase da operação cheia 2018 pelo menos 15 bairros já estão sendo monitorados entre eles onde nós estamos aqui no Educandos onde a defesa civil em parceria com outras secretarias fazem um cadastro das famílias que podem se encontrar em situação de risco e nós vamos conversar agora com o secretário da defesa civil Cláudio Belém secretário no ano passado foram pelo menos 678 famílias aí em situação de risco que fizeram aí os seus cadastros esse ano o número pode aumentar? A gente está a gente está prevendo aí que tenha um aumento aí nesse nesse número porém a gente só vai ter certeza depois da gente conseguir fazer todo o cadastramento dessas famílias aqui no no bairro do Educandos os bairros que são mais mais populosos é aqui a situação do Educandos Raiz e Betanha então em cima dessa situação as outras secretarias que estão integradas como o CEMAD CEMINF CEMUSP CENSA Guarda Municipal e Defesa Civil a gente vai estar monitorando essas áreas e fazendo levantamento a partir de hoje para que a gente possa levantar esse número de vulnerabilidade das pessoas aí e caso aconteça uma grande cheia a gente tem esse número no nosso planejamento para que a gente possa fazer ação humanitária caso realmente a residência esteja em situação de risco a Defesa Civil vai fazer uma avaliação técnica detectando essa situação ela aciona a CEMARD para que ela possa tomar as providências com relação ao apoio a essa família para que a gente possa tirar ela da área de vulnerabilidade então muito obrigado pelas suas informações o monitoramento e todo o cadastro está sendo feito durante todo o dia aqui pelas secretarias responsáveis Bruno Fonseca para o programa agora Obrigada Bruno lembrando que eles estão fazendo agora o monitoramento de um levantamento que eles já tem desde 2014 então é muito importante as pessoas que sofrem com essa com essa questão da cheia se de repente a Defesa Civil não foi até a sua casa procure a Defesa Civil e peça socorro antes da água entrar tá bom? 12 horas e 26 minutos vamos para o rápido intervalo daqui a pouco a gente vai trazer para você olha outros detalhes de polícia tá? mas você está acompanhando agora a imagem desse trabalho da Defesa Civil que já começou antevendo a cheia de 2018 dos horas as pessoas que estão assim para a morte